O presidente americano Donald Trump usou máscara em público pela primeira vez no sábado, cedendo a forte pressão para dar um exemplo de saúde pública. Trump apareceu com uma máscara preta ao caminhar pelos corredores do Hospital Militar Walter Reed, nos arredores de Washington, onde visitou veteranos feridos. Trump não parou para explicar o que havia se tornado um momento há muito aguardado, sua possível mudança de visão sobre a prática recomendada pelos próprios especialistas médicos de seu governo, mesmo com sua resistência. Segundo a imprensa americana, assessores praticamente imploraram para que o presidente cedesse e usasse uma máscara em público, enquanto os casos do novo coronavírus disparam em alguns estados do país e seu adversário democrata nas eleições de novembro, Joe Biden, aparece liderando as pesquisas de intenções de voto. Trump, em todos os comícios, entrevistas coletivas e outros lugares, evitava usar a máscara, mesmo depois que alguns funcionários da Casa Branca testaram positivo para a covid-19. De acordo com vários relatos, Trump afirmou a assessores que usar a máscara o faria parecer frágil e que não suportava a ideia de ser fotografado pela imprensa com uma máscara.